Música Saudações, você está assistindo a DEC TV? Esse é o programa Conexão Teológica. Nós estamos em uma série sobre virtudes, já falamos das virtudes teologais, estamos falando das virtudes cardeais. Hoje vamos falar sobre a virtude da temperança. Está conosco o Edivaldo, o pastor Gilberto, e nós vamos discutir esse tema. Eu vou embasar, para começar a discussão, Provérbios 25, verso 28. Como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O que você me diz disso aí, Edivaldo? Temperança, segundo a gente vai na raiz, é o autocontrole, a renúncia, é a moderação. A temperança doméstica, melhor dizendo, os instintos, sublima as paixões, modera os impulsos e apetites. Agir com temperança é abrir caminhos para a sobriedade e o desapego. A temperança leva ao caminho para o comprometimento dos deveres e para a maturidade. Eu acho muito interessante essa definição de maturidade, caminho para a maturidade. Uma pessoa temperante é uma pessoa que está caminhando para a maturidade. E para exercer todo o fruto do espírito, necessita de temperança. A pessoa tem que ter maturidade, porque senão o fruto do espírito na vida dela não vai ser acentuado, ele não vai ser percebido. Mas quando uma pessoa é temperante, todos os dons, o fruto do espírito santo, que também é temperança, ele vai ficar muito visível na vida dessa pessoa. E é um exercício, a temperança é um exercício na nossa vida. Muito bom. Eu gosto muito de um texto de 2 Pedro 1, versículo 5, 6. E está escrito assim, O presbítero Edvaldo falou muito bem sobre a temperança. E quando a gente olha a temperança como fruto do espírito, a gente vai ver uma palavrinha grega aí, é gratéia, que está ligada ao controle de alguns impulsos, de algumas, vamos falar assim, dessa natureza humana, e mais uma série de coisas que durante o programa a gente pode ir abrindo em um leque aí, que é uma das virtudes muito boa e assim, indispensável para a nossa vida cristã, nossa vida cotidiana. Eu gosto dessa etimologia aí, o verso 5, que vai usar essa palavra, só aparece aí lá em Gálatas 5, 23, é em Crateia. É uma junção de duas palavras aí, ego e Kratos. Kratos a gente sabe o que é. Democracia, meritocracia. Kratos, todo mundo tem pelo menos uma noção do que seja. É o domínio, é o controle. A democracia é o controle da maioria, o domínio da maioria. Então, Kratos e ego. Ego é, todo mundo tem uma certa noção também do que seja, visto Freud ser bem conhecido, de muitos leigos até, gente que não lida com psicologia, sabe o que é psicanálise, o que é ego, alter ego. Então, seria o domínio, o controle de si mesmo. A palavra tem essa etimologia. Então, autocontrole, autodomínio, temperança. E por que temperança? É uma tradução bacana. Porque autodomínio seria, eu tenho impulsos, eu tenho paixões, e eu sou inclinado a essas paixões por causa dos impulsos e tal, mas como eu tenho essa virtude, eu me inclino para o bem, que pode ser o contrário do que essa paixão está me direcionando. Então, eu exerço esse domínio sobre mim mesmo e decido não fazer, não me lançar a essas paixões. Muito bom. Então, autocontrole, temperança, tem a ver com temperança. E tem um valor tão precioso que o sábio, em Provérbios 16, 32, ele vai dizer, o homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas, porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. O valor da temperança. Ele é melhor do que um grande guerreiro. Nós falávamos no programa passado sobre essa questão da força, da fortaleza, mas a temperança, ela vale muito mais do que isso, porque ela me dá o domínio, ela me dá o controle de todas as minhas emoções, como bem foi colocado. A gente já entra no campo da filosofia e nós cristãos acreditamos que toda essa coisa ruim do ser humano, ela é proveniente da queda do homem, proveniente do pecado, e nós acreditamos que o fruto do Espírito, ele acontece exatamente por isso. O ser humano, ele conhece a Jesus, conhece a sua palavra, ele é transformado pela palavra, ele se torna uma nova criatura, e agora ele é chamado, convocado a produzir o fruto do Espírito, e dentre eles está a temperança, que é o domínio próprio das suas paixões, de toda coisa que o ser humano é inato no ser humano, ele já desenvolve isso, e a gente entende que a temperança, ela vem para moderar isso, para nos dar essa fortaleza, para nós trabalharmos em cima do fruto do Espírito, a dignidade, a mansidão, o amor, são coisas importantes na vida de um cristão. É legal quando a gente discute o fruto do Espírito, professor, nós estamos falando o fruto, e não os frutos, é errado a gente falar que não é mais de um, é o fruto, e esse fruto ele se desenvolve em nove características, muito bem elaborada por Paulo. E uma dessas características do fruto do Espírito, é exatamente o domínio próprio, a temperança. O professor já foi mais a fundo aí na etimologia, dessa palavra, desse grego, e importante que eu estava estudando sobre isso, há um tempo atrás, e essa questão, dessa egrateia, desse domínio, dessa temperança, se a gente for pesquisar um pouquinho mais a fundo, ela está ligada ao controle de paixões sensuais. Parece que é coisa nova para muita gente, mas a verdade é essa, que nós somos, vamos colocar esses impulsos, então o Espírito, ele controla em nós, através desse fruto do Espírito, ele controla essas paixões, esses impulsos aí, que podem tendenciar para coisas erradas. É uma briga ali da carne contra o Espírito. Mas eu gostei, me permita, professor, e presbítero de volta, citar o negócio que você falou ali, desse provérbio, eu acho isso muito legal, quando a gente liga isso aí à cultura. Eu vou falar sobre dois guerreiros, dois, vamos falar assim, dois caminhadas extraordinárias na guerra. Um era um general mongol, Gengis Khan, e todos nós conhecemos a história. E o outro, um mais recente, Napoleão Bonaparte. Todos os dois operavam, se a gente fizer um estudo detalhado dos dois, todos os dois operavam assim, num domínio, num controle extraordinário da situação. Os caras conquistaram muita, muita terra, muito exército inimigo na época deles, exatamente por saber atacar na hora certa, por saber fazer a coisa na hora certa. E quantas vezes a gente é vencido pela ansiedade, não é, professor? Não é, João? Pois é. Tiago 1,19 Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Esse texto de Tiago vai falar sobre a operação da justiça de Deus naqueles que ele salvou, e muitas das vezes para que essa salvação seja operada efetivamente na vida do crente, há quem não vai entender essa linguagem que a gente está usando, mas a salvação, ela precisa ter uma operação efetiva. Quem estuda soterologia há algum tempo tem noção do que a gente fala. Vai ser necessário, esse que foi salvo, ter atitudes diante da vida que mostram que ele foi salvo. Diz o que Tiago está falando aqui, rejeitar algumas coisas às vezes vai ser necessário, e se apegar a outras coisas que não faziam parte do nosso cotidiano. Às vezes, a pessoa é salva e ela estava apegada a uma série de coisas vícios mesmo, que levariam ela à perdição. E a salvação vai trazer uma mudança de rumo, uma mudança de rota. e esse salvo vai precisar ter essa virtude da temperança. Ele vai precisar dosar as coisas para decidir bem para onde ele vai, que rumo ele vai tomar. A temperança é uma virtude muito útil para o novo convertido, não é isso? Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 9, versículo 27, falando dele mesmo, vai dizer assim, Eu castigo o meu corpo como um atleta faz, tratando-o com dureza, como o meu escravo. De outro modo, temo que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo seja reprovado. Aqui dois exemplos que ele vai dar. Ele vai dar o exemplo de um atleta. Aquilo que o pastor Gilberto gosta muito de citar, que é a repetição, é que vai nos fazer chegar ao êxodo e chegar a grandes conquistas. É a repetição. Como um atleta, ele entende que ele precisa mortificar o corpo dele. Aquilo que ele prega, aquilo que ele fala, ele precisa de viver. Mas ele sabe que dentro dele existe um ser. Na filosofia, pode chamar de ego, superego, o eu interior. Nós falamos do velho Adão, nós cristãos, chamamos de velho Adão, o velho Adão, que ele foi morto quando nós nascemos de novo, mas ele está dentro de nós. Ele pode reviver. E a temperança vai me dar a ferramenta necessária, a moderação, a maturidade, vai me levar a entender que eu não posso deixar que essas paixões, essas aptidões, elas venham a aflorar dentro de mim. Para que isso aconteça, eu preciso de quê? Do domínio próprio, do autocontrole, de me controlar diante de todas as situações. E cada um sabe aonde é o seu ponto fraco. Alguns, não conseguem controlar a aptidão carnal, sexual, como bem falou o pastor. Outros, a velha natureza de jogos, de azar, aquela pessoa que tem a boca torpe, que não consegue ter uma conversa sadia. aquela pessoa que tem os maus costumes. Outras que foram devido ao uso de bebida alcoólica, não conseguem controlar o uso do álcool. Pessoas que são voltadas à promiscuidade. Quantas não são as pessoas, devido à facilidade hoje da tecnologia nas nossas mãos e da rede social, que tanto tem coisas boas como coisas ruins. A quantidade de pessoas presas na prostituição, na pornografia propriamente dita, não tem controle. Tem pessoas que chegam para a gente e dizem assim, olha, eu não consigo controlar. Volto e meia, eu vejo-me caindo no mesmo erro da pornografia, outros de coisas que não são lícitas, voltar os olhos. E tantas coisas que as pessoas são apegadas, e a temperança vem para quebrar isso. O fruto do espírito, como bem diz o pastor, que é um fruto só, mas a temperança é tão importante, o domínio próprio, porque não adianta eu ser uma pessoa benigna, eu ser uma pessoa bondosa, eu ter amor, eu ser uma pessoa caridosa, mas eu não consegui me dominar a mim mesmo. É o que Paulo está dizendo. Eu trato como um escravo, que tem que ficar sob o meu julgo. A gente volta para a Bíblia, escravo daquela época, quem dominava ele era o seu senhor. E nós temos um senhor que nos domina, que é o senhor Jesus, que é Deus. Então, nós estamos sobre o domínio de Deus, nós colocamos a nossa carne sobre o domínio de Deus. É tão interessante quando você traz esse domínio, essa temperança, isso é tão profundo, professor, que de vez em quando eu vejo muita gente falando, eu sou muito franco, eu sou direto no falar, eu prefiro ser direto no falar do que ir embora com aquilo engasgado e tal. O excesso de franqueza é um pecado. Você vai ser duro, isso é falta de temperança, você está extrapolando. Nós temos um limite, eu gosto dessa expressão limite, até na nossa, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, a gente oscila. É a mesma coisa daqueles anos no eletrocardiograma, a gente oscila. Então, tanto é que se você for um psiquiatra e vai te falar isso aqui, se você oscilar muito para baixo, você cai na depressão. Se você oscilar muito para cima, você cai na mania. Então, você precisa estar o quê? Entre as duas linhas ali. Isso é um domínio próprio. A própria pressão arterial mostra isso para a gente. E quando a gente traz isso para o lado espiritual, para a nossa vida espiritual, a gente precisa ter esse equilíbrio. E eu posso falar isso, uma pessoa que eu vejo assim que mantém uma constância, nós já citamos isso aqui, né professor? Já falamos isso aqui para a Esbita de Valdo, nós conhecemos. Uma pessoa que eu posso citar que está aqui no nosso meio, que está entre nós, é o irmão Albino. Pensa numa constância. Aquele equilíbrio, sabe? A vida inteira é aquilo ali. Isso é tão legal quando a gente observa isso e traz isso para a nossa vida. Isso é maravilhoso. Faz parte dessa temperança do domínio. O apóstolo Paulo diz aqui aos Tessalonicenses, no verso 4 do capítulo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que cada um saiba controlar o seu corpo em santificação e honra, não como aqueles que desconhecem a Deus. Então, é disso que nós estamos falando hoje, dessa virtude, da temperança, capacidade de autocontrole. Nós precisamos ir para um breve intervalo, continue nos prestigiando, nós voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Voltamos com o Conexão Teológica Hoje estamos falando sobre a virtude do autocontrole, da temperança E nós estamos no segundo bloco discutindo sobre temperança Nós falávamos dessa relação da salvação O que é salvo por Deus, ele mortifica o velho homem E vem à tona, vem à vida um novo homem que foi crucificado com Cristo E ressuscitou com Cristo Demonstrando que o que o apóstolo Paulo mesmo já escreveu Que para que haja ressurreição em Cristo é preciso mortificação em Cristo É preciso morrer para ressuscitar, é uma coisa óbvia Mas Paulo faz questão de dizer E às vezes é preciso dizer o óbvio Quanto ao que foi falado, aqui me veio um insight No primeiro bloco aí, sobre a língua Acho que foi o Edivaldo que falou Pessoas que às vezes tinham uma linguagem torpe E existe algo mais difícil de controlar do que a língua? É interessante E Paulo escrevendo a Timóteo, segundo a Timóteo Capítulo 1, versículo de número 7 Ele vai dizer Pois o espírito que Deus nos deu não é de covardia Mas de poder, de amor e de equilíbrio Esse espírito de equilíbrio, de domínio próprio, ele vem de Deus Porque como nós dissemos na questão do homem natural, do homem comum Ele age segundo as suas concupiscências, segundo a sua vontade Ele age da forma da natureza humana Agora uma vez que nós fomos alcançados por Cristo Nós encontramos Jesus, que nós fomos salvos Que nós fomos selados pelo Espírito Santo Que nós recebemos a adoção de filhos através de Jesus Agora nós precisamos nos portar como ele portou Porque Cristo, ele vai nos ensinar a ter temperança Ele vai nos ensinar a ter equilíbrio Jesus esteve em situações que qualquer ser humano normal Perderia o equilíbrio, mas ele sempre permanecia equilibrado Uma cena que eu acho muito importante É quando ele está ali diante dos magistrados Das autoridades da época Então vão dizer para ele assim, olha, está todo mundo te acusando Todo mundo falando e você não vai abrir a sua boca, você não vai falar nada Você não vai se defender Quem não deve nada não precisa se defender E eu acho o equilíbrio, a serenidade de Jesus Diante das autoridades sendo injustiçados, sendo levados para a crucificação Sem pecado algum, sem dever nada Isso me chama a atenção Porque a hora que nós perdemos a compostura, podemos assim dizer, né? É quando nós somos acusados de algo que nós não fizemos A pior coisa que tem no mundo é ser acusado de algo que você não fez Aí você, né? A primeira reação vem por aqui, né? Por aqui, né? Mas Jesus, ele permaneceu calado Ele não... Tanto que o cara vai olhar para ele e fala Olha, eu vejo que esse homem aqui não fez nada O que está acontecendo aqui é um cenário de inveja Eles estão invejando ele e querem achar ocasião para condená-lo Tem um provérbio que diz o seguinte Que até o tolo, quando ele fica calado, ele passa por sábio Olha a força disso aí Até o tolo, quando ele fica calado, ele passa por sábio A coisa mais difícil de controlar São duas coisas, né? É controlar a língua e controlar o pensamento Mas o pensamento, você ainda controla ele com a ação da palavra de Deus Se a sua cabeça, sua memória estiver cheia da Bíblia Se o seu coração, mente estiver cheia da palavra de Deus Seus pensamentos podem ser controlados Agora, falar, verbalizar Todos nós somos tentados em fazer isso Eu não lembro mais quem falou essa frase Não sei se foi a Rainha Elizabeth Não me lembro mais Não lembro mais Mas ela falou o seguinte Uma pessoa, uma mulher falou O que te irrita, te domina Faz um exercício para você ver Se aquilo que irrita não domina A gente não consegue controlar E a primeira ação é verbalizar e falar O ato de falar, ele precisa ser muito pensado Principalmente quem exerce um cargo de liderança Vamos falar nós, por exemplo A gente mais ouve o que fala Incrível isso, né? Jesus foi assim, mais ouviu o que falou A gente foi olhar os feitos de Jesus Porque exatamente Vamos tentar fazer o seguinte Um dia eu tomando café com os amigos, irmãos, crentes Eles estavam num propósito de ficar em silêncio Um dia Olha o tanto que isso é difícil A gente não consegue ficar calado Você exercitar Você parar assim, você mais escutar Agora um segredo Quem consegue dominar isso aí Rapaz, tira muito pro ver de conversa De repente você começa a conversar Você fala, opa, isso aqui eu não posso falar Você tem um controle Você sabe o que você falar Você vai criar um maior tumulto Você vai e não fala Depois que você sai dali Daquela situação Você não vencia essa Não precisei de verbalizar Não precisei falar Então a partir daí é um exercício Aí que entra a ação do Espírito Santo O fruto Que a gente começa a ser dominado Por essa ação maravilhosa do Espírito Santo Por esse fruto E a gente vai exercitar É interessante que a gente está vivendo uma época Em que as pessoas estão lutando Para não perder o direito de falar O direito de poder se expressar Exatamente E é interessante que eu nunca vi uma época Em que as pessoas podem se expressar tanto Devido à grande mídia, à internet Devido aos meios de comunicação Mas você já parou Quanto é fácil hoje nós nos expressarmos Quanto é fácil hoje nós lançarmos as nossas ideias Os nossos pensamentos Quanto está sendo fácil a gente poder propagar uma ideia Talvez não seja a nossa Mas é fácil propagar Eu posso pegar a ideia de alguém e propagar essa ideia Eu posso defender bandeiras Eu posso defender partidos Mas Por enquanto A gente precisa O que a gente precisa É ter temperança Temperança Ou saber medir Moderar Se a temperança é moderação O que está faltando então No meio desse turbilhão de movimentos Que a gente observa É moderação Não está tendo moderação Não está tendo temperança O estupim está curto demais Isso é quando tem estupim A temperança é justamente esse caminho do meio Esse caminho do meio Esse caminho de equilibrar Vamos pôr na balança Vamos pesar E isso infelizmente Não está tendo, professor Professor, deixa eu só Pegar esse gancho Que o presidente de volta falou aqui agora Paulo falou assim Ele escreveu isso Todas as coisas me são listas Mas nem todas me convêm Entra nisso também Eu não estou dizendo que Eu quero fazer uma aplicação desse texto Eu posso todas as coisas Se a gente quiser fazer qualquer coisa Eu posso fazer Deus nos doutor de livre-arbítrio Apesar que muitos não creem dessa forma Mas Deus nos doutor de livre-arbítrio Eu posso escolher se eu quero ou não fazer aquilo Mas todas as coisas me são listas É exatamente essa característica do fruto do Espírito Esse domínio próprio Essa temperança Que vai nos pautar Que vai nos parametrizar Por isso que eu volto a falar O homem precisa ter limite Eu não consigo entender Essas questões Se o meu nariz apontou para lá Eu vou Eu não tenho uma liderança espiritual Eu não tenho alguém que me controla Eu não tenho alguém que domina Os meus passos ali Eu não consigo entender isso No mundo evangélico No mundo gospel Que a gente vê por aí afora hoje Não fala disso não Mas precisa Esse assunto é muito precioso E precisa ser falado mais e mais vezes Aristóteles falava isso Que a virtude está no meio A gente falou isso aqui em outros comentários Sobre as virtudes Talvez ele tenha lido Provérbios 4 Verso Verso 25 Os teus olhos olhem direitos E as tuas pálpebras olhem diretamente Diante de ti Pondera a vereda de teus pés E todos os teus caminhos Sejam bem ordenados Não declines nem para a direita Nem para a esquerda Retira o teu pé do mal Parece que ele está dizendo justamente isso Que a virtude está no equilíbrio Você pode ir por aqui E pode ir por aqui Mas você decide Viver uma vida equilibrada E nem tudo que você tem vontade de falar Precisa ser dito Tiago, São Tiago Nos garante que não existe homem Que consegue dominar a sua língua Mas é dever nosso Pelo menos se empenhar em fazê-lo É tão interessante Porque o domínio próprio Ele cabe em todos os lugares E na verdade As virtudes são cardeais Exatamente por isso Para apontar caminhos Os pontos cardeais São direções que nós temos Então Para ter um direcionamento Dentro da temperança Aí você começa a pensar Poxa, eu preciso agir com temperança Dentro da minha casa Junto com os meus filhos Eu preciso de agir com temperança Com a minha esposa No meu grupo Na igreja Eu preciso estar Também com esse sentimento De moderação De ser uma pessoa Que vai moderar A gente vê Em qualquer lugar Várias mentes pensantes Várias opiniões diferentes Várias contradições Coisas que eu concordo Que eu não concordo Eu tenho liberdade para isso Eu preciso então Ter essa mentalidade De que quando eu Desenvolvo esse fruto Essa coisa tão bonita Que é a temperança Eu preciso Estar disposto A aplicar isso Na minha vida No dia a dia Porque falar assim Que eu sou uma pessoa moderada É fácil Mas e na hora do embate E na hora que Eu vou precisar Aplicar isso na minha vida Porque o fruto do espírito É algo que Não é eu que digo Que tenho É as pessoas Que vão ver em mim Quando você olha Para uma árvore Você diz Olha, é um pé de manga É um pé de jaca É um pé de limão Você só sabe Se você vê a manga Se você vê a manga Então assim Algumas características Dela Mas a ação em si É o fruto Então a gente precisa Muito desenvolver isso Nesses dias tão turbulentos Onde a humanidade Ela anda Com os nervos A flor da pele Podemos assim dizer Só citar aqui Para quem está Acompanhando a gente Nós estamos falando O tempo todo De fruto do espírito O texto é Gálatas 5 Verso 22 e 23 O fruto do espírito é Amor, alegria Paz, benignidade Longanimidade Bondade, fidelidade Mansidão E temperança Ou domínio próprio Depende da versão É disso que a gente está falando Isso é bom Uma boa lembrança De repente alguém está começando A se enche agora E é bom a gente lembrar Eu quero trazer esse exemplo Prático Que o presbítero de volta Falou aí Enquanto vocês estão falando A gente vai pensando Um monte de coisa A mente funciona E é legal isso aí Trazer isso para a gente É o seguinte Trazer um exemplo Prático para a gente Quando a gente fala Desfruto do espírito Da característica Do fruto do espírito Não É alguém que domina a gente Alguém superior que domina Então vamos trazer isso Para os nossos Vamos trazer isso Bem prático Alguém por exemplo Que é um motorista De um aplicativo Ou é um motorista De um táxi Geralmente os motoristas Mais educados Eles abrem a porta E deixam a pessoa entrar Principalmente se for uma mulher Não é uma senhora Isso é pura educação Que as pessoas fazem isso Ele tem um controle Ele sabe que ele precisa Fazer aquilo Esse mesmo motorista Se a esposa Dessa virtude Ela opera Em todos Em qualquer lugar Em qualquer situação Então quando a gente Traz um exemplo Desse Peraí Mas com alguém Eu faço isso Com fulano Eu não faço isso Peraí Não está sendo dominado Ele não está sendo controlado Ele está indo Um impulso ali Ele está agindo Por conveniência Simplesmente Então essa característica Do espírito Dessa característica Mesmo Dessa virtude Ela trabalha Em qualquer ponto Em qualquer lugar Em qualquer pessoa Independente da situação De dia De hora De instância De momento É tão interessante Que a gente vai falando E vai entrando no assunto Uma coisa que é muito confundida Com domínio próprio Temperança É a ética A ética Ela é confundida Porque a ética É padrões Que podem ser padrões morais Ou padrões Profissionais Que eu vou seguir Que vai me dar uma conduta Que vai me fazer parecer Que eu seja temperante Por exemplo Se eu sou um profissional Como você falou Um motorista Um chofer Chamava-se chofer Eu tenho que agir Como um chofer Eu tenho uma ética A ser seguida Se eu sou um médico Tenho uma ética Médica a ser seguida Se eu sou um profissional Liberal Tenho um parâmetro ético Agora quanto cristão Existe a ética cristã Eu agir dentro De um comportamento cristão E o comportamento cristão Exige que eu tenha temperança Mas nós estamos indo Mais a fundo ainda Nós estamos falando de algo Que é fruto do Espírito Santo Não é só uma questão normativa Para mim agir Mas eu ajo Porque eu sou transformado Pelo poder do Espírito Santo E eu ajo assim Tem pessoas que não são cristãs Tem pessoas Que Perto das outras pessoas Elas se portam dentro de uma ética Aí você pode pensar Não, essa pessoa é uma pessoa temperante Talvez não seja Talvez é um comportamento Que ela tem Ali Por causa daquela causa Mas nós estamos falando de algo Que vai muito mais profundo Que é isso Nós estamos falando de algo Que norteia a nossa vida Que domina a nossa vida Aquilo que você está falando É o domínio próprio O meu eu Edivaldo Talvez Não tenha força Para agir dessa forma Mas através do Espírito Santo Ele me dá força Como uma pessoa Transformada Regenerada Eu vou agir de forma Que vai agradar a Deus Nos moldes da palavra É claro que vai parecer Uma ética cristã Sim Mas não é só uma ética cristã Mas é um estilo de vida É um modus vivente É um modus vivente Muito bom Na sua suma teológica Tomás de Aquino Ele faz uma diferenciação Ele vai chamado De continente Ele vai falar do temperante E do continente Aquele que Que tem continência Ele faz Dependendo da situação Ele faz Por motivos até egoístas Agora Aquele que é temperante Aquele que tem a temperança Não é que ele vai Não é que ele tem um vício Ou já teve um vício E Ele vai empreender Um esforço muito grande Para Não ir em direção Aquele vício Ir em direção oposta Demonstrando temperança Ele vai dizer Que isso é natural De quem é temperante Quem Está na continência É que às vezes Empreende uma luta Contra si mesmo Entre Agir bem E agir mal Nas palavras dele Indo em direção A esse vício Ou em direção oposta Então Mas aí Para fazer isso Ele tem uma luta Ferrenha Com ele mesmo Com o seu próprio ego Com o seu próprio eu Quem Vive Quem anda em Cristo Quem anda em Espírito Quem anda em amor Dizendo tudo isso Dizendo a mesma coisa Talvez não tenha essa luta Tão constante Se já caminha em Cristo Há algum tempo Isso passa a ser natural Com o tempo Ele passa a agir bem Passa a agir com virtude De acordo com o tempo A gente já fez Essa comparação O pastor já fez Com o atleta Hoje nós fizemos Comparação de novo Aquele atleta virtuoso É o atleta Que passou mais tempo Treinando O Michael Jordan Imagina quantos treinos Usa em Bolt Imagina quantos treinos Tiger Woods Você pega no gol Quantas horas de treino Horas e horas Treinando Que é uma coisa chata De se fazer Treinar Se você pensar Num músico virtuoso Pensar num Mozart Pensar num Paganini Dizem até que fez pacto Mas era um músico virtuoso Ensaiou tanto Ele tinha tanto domínio Do que estava fazendo Isso é domínio Controle Que é virtuoso A gente chama de virtuoso É alguém que está No caminho da virtude E o resultado Isso aí é perfeito Eu li recente agora Que o Iane Mede de oito horas De ensaio De treino Por dia O resultado Você vê num show Você vê numa apresentação Que é uma Apresentação diferenciada Falou o que dos nossos Aqui né Arthur Moreira Lima E Amandu Costa Né Essa gente É gente fora da curva Porque passa muito tempo Exercitando Exercitando né Agindo Pra que a virtude Seja natural Fechando Pastor Hernandes Dias Lopes Eu li sobre ele Que ele não prega Ele não sobe Em uma tribuna Antes de ler um texto Pelo menos 65 vezes Né Por aí você vê A qualidade né A dedicação E o resultado Isso aí é maravilhoso Pra encerrar Salmo 31 Verso 1 No Senhor eu me refugio Não permita Que eu fique Sem esperança Mostre A sua justiça E livre-me Eu acho que Assim como salmista Dentro da questão Da temperança Nós temos que pedir Ao Senhor Que nos livre Da intemperança Da raiva Da ira Da cólera Né Do pensamento torpe Eu acho que nós Precisamos pedir ao Senhor Que nos dê temperança E nos livre Dessas situações E o Senhor falou Algo que é de extrema importância Pra quem quer viver Uma vida temperante Se alimente De coisas boas Nós estamos aqui Oferecendo né E falando em cima Da palavra de Deus Que é a palavra de Deus Então Saia dessas coisas ruins Desses ambientes ruins Desses ambientes ruins Se você tem algo Que te domina Fuja A Bíblia nos ensina A fugir da aparência do mal Se tem uma coisa Que a Bíblia nos faz Pra fazer Fuja da aparência do mal O diabo A gente até resiste E ele fugirá de vós Mas as nossas fraquezas Mas as nossas fraquezas As nossas debilidades Nós temos que fugir Da aparência do mal É verdade Pois é Os filósofos dizem Que a temperança É o domínio O autodomínio Com relação As próprias paixões Os teólogos vão dizer Vão chamar paixões De outra coisa De carne Romanos 8.8 Diz que Quem anda 8.8 Portanto Os que estão na carne Não podem agradar a Deus Por isso que nós devemos Andar em espírito Então Desenvolver essa virtude É se achegar a Deus Porque Deus vai nos dar As condições pra isso Não é isso pastor? Verdade Eu encerro a minha participação Falando o seguinte Salomão foi muito sábio Quando ele falou No provérbio também Que a luz do justo É como Como a luz da aurora Vai brilhando Dia a dia Até chegar a dia perfeito Virtude é isso aí É trabalhar um pouquinho Hoje, amanhã É uma caminhada É algo paulatino Gradativo É isso aí Nós encerramos assim O programa de hoje Aguardamos vocês Continuem nos prestigiando O próximo vai ser Sobre justiça Nós encerramos essa série Pra começar uma outra E nós aguardamos Contamos com a sua presença Sempre nos prestigiando Com a sua audiência Até lá E aí E aí E aí E aí Quem adora É natural você é ser humano Molha Esse travesseiro vai desabafando Olha Conta tudo pra quem sabe ouvir Ora Que essa seja a sua forma de agir Enquanto você fala, Deus fica te observando Enquanto você ora, Deus se levanta do trono Enquanto você chora, Ele joga o seu pranto mais Experimenta adorar Que o céu vem Experimenta adorar Que Ele vem Experimenta adorar Que o céu desce Experimenta adorar Que você desce Quem adora Antes do milagre Vê porta aberta Vê que o mar se abre Com os olhos da fé Ver o impossível Quem adora O céu é atingível Quem adora No meio da luta Vê muro caído Deus sempre o escuta E chega no céu como um incenso Hoje o céu está descendo Está descendo Enquanto você fala, Deus fica te observando Enquanto você ora, Deus se levanta do trono Enquanto você chora, Ele enxuga o seu pranto Mas experimenta adorar Que o céu vem Experimenta adorar Que Ele vem Experimenta adorar Que o céu desce Experimenta adorar Que você vencer Quem adora Antes do milagre Vê porta aberta Vê que o mar se abre Com os olhos da fé Ver o impossível Quem adora O céu é atingível Quem adora No meio da luta Vê muro caído Deus sempre o escuta E chega no céu Como um incenso Hoje o céu está descendo Hoje o céu está descendo Hoje o céu está descendo Tem milagre acontecendo Tem milagre acontecendo Hoje o céu está descendo Hoje o céu está descendo Tem milagre acontecendo Tem milagre acontecendo Tem milagre acontecendo